É meus queridos e minhas queridas, aqui estou eu pra falar dessa terra de tantos encantos e belezas de pessoas de bom coração, acolhedoras, guerreiras e batalhadoras. Minha amada Praia de Acaú, agraciado é que tem o prazer de desfrutar das suas maravilhas e o que tens a oferecer. Terra de cultura viva que quem não conheceu tem que conhecer. Ah, minha Praia de Acaú, é a primeira praia do litoral sul da Paraíba, onde tem o encontro do rio-mar, denominado o termo pororoca. Tantos frutos do maio crustáceos, marisco, lagosta, camarão, sururu, ostras e peixes. Terra de muita ecologia e tantos manguezais. Ah, nossos manguezais! Agraciados por diversas espécies de caranguejos e ciris, somos ricos de tantos benefícios que é difícil de falar e demonstrar o quanto és preciosa. E por falar em preciosidade, o que falar desse povo de coração tão grande e acolhedor? Povo de muita fé, que tem determinação de lutar e vencer pelos seus propósitos e pelos seus ideais. Terra de grandes gerações que passam de pais para filhos. Família de pescadores, marisqueiras e artesãos, que lutam todos os dias a cada amanhecer. Em cada tarrafa lançada, a cada mergulho nesse imenso e profundo mar, a todo marisco debulhado, a cada fibra da palha do coqueiro tirada, o quanto me orgulho das minhas origens e das minhas descendências. Essa é a minha singela homenagem a essa terra maravilhosa e a essa gente que tanto amo. Praia de Acaú, Pintimbum, Paraíba. Terra de grande índice turístico, comércio ativo e de grandes culturas e talentos. E por falar em talentos, quero enaltecer os grandes artistas que representam o nosso lugar através de vários segmentos e maneiras, são ícones e protagonistas de grandes histórias. Ah, e por falar em história, vou falar um pouco da minha pequena trajetória, a qual venho lutando, batalhando para conquistar os meus sonhos. Sou filho da terra, nascido e criado, tenho incentivo dos meus familiares, amigos e admiradores, e principalmente dos meus conterrâneos e do meu povo. A cada conquista e degrau que subo, sou muito grato a Deus e a todos vocês, que torcem pelo meu sucesso e pelas minhas conquistas. E sempre costumo dizer que essas conquistas não é só minha, essas conquistas são nossas. Me orgulho de levar as minhas origens, levar o nome do meu lugar, da minha terra, por onde eu passar. Já são seis anos de trajetória, entre altos e baixos, sorrisos e lágrimas. Mas não há uma vitória sem sacrifícios, lutas e também derrotas. Ainda não conquistei tudo o que eu quero e nem vou desistir por aqui. Insisti, persisti e nunca desisti, mas nunca desisti. Sigo galgando meu caminho com a incertezas do amanhã, mas com muita fé e força, vivo a esperança de um novo amanhã. Então é isso, meus amigos. Com muita alegria no peito, eu tenho orgulho de dizer. Eu sou da praia de Acaú, eu sou pitimboense com orgulho, o menino do litoral que ama de coração. Muito prazer, eu sou César Paredão. Chamo o filho e ele vem. Ele vem. Ainda guardo na lembrança, quando eu saia pra pescar. Quando era de manhã cedo, eu tava no alto mar. Olhando de lá eu via, os coqueiras se balançar. As ondas do mar subiam, suas raízes se alavar. Era muita canoa, muito barco a velejar. Como é bonito a lua cheia, na praia sempre a brilhar. São essas as lembranças, do meu tempo de criança. Pois foi toda minha infância, eu passei neste lugar. Não vai vendo os pescadores, chegando e saindo pra maré. Você quer ver que coisa linda, visite a pedra da galé. É um cartão postal, feito pela natureza. E dó pra sua beleza, pedra tem nome de mulher. Lá todo ano tem festa, é aquela animação. Tem a festa de Santa Rita, tem a abertura de verão. Tem siri, tem caranguejo, sururu, marisca e ostra. Até a pesca da lagosta, também virou uma tradição. E quando me dá saudade, eu volto lá. Vou encontrar com a natureza, viver o povo daquele lugar. Das praias paraibanas, que fica no litoral sul. A mais linda e mais formosa é a praia de Acaú. Das praias paraibanas, que fica no litoral sul. A mais linda e mais formosa é a praia de Acaú. A mais linda e mais formosa é a praia de Acaú. A mais linda e mais formosa é a praia de Acaú. A mais linda e mais formosa é a praia de Acaú. A mais linda e mais formosa é a praia de Acaú. A mais linda e mais formosa é a praia de Acaú.